Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo e estamos com comida à vontade, né? O negócio aqui foi bom. Vieram me atacar, quebraram a cara. Savana quase morreu de sangramento, eu nem percebi. A Aang pegou a inspiração de negociante de novo. Ah não, ela tinha pego social, né? Por idade social. O Arthur se curou da infecção, intoxicação quer dizer... Ok. A savana já vai se curar e ela vai tomar conta aqui dessa parte dos bichos aqui do lado de fora, morto. Acabou a onda de frio. Sempre deixar a madeira cortada, né? A savana não está mais capaz de andar. E tinha arroz dentro do quarto dela. E dar esse arroz para o múfalo. Treinar a obediência dele. Boa, já foi cheio isso aqui. Vai levantar já. Vai levantar e trabalhar. Está dando certo deixar a prioridade em limpeza, viu? Está dando certo. Desmaiou de fome, né? Caramba, o bicho come, hein? Porque deu uma refeição boa para ele. Aí, começou a esquartejar os bichos. Priorizar as plantações aí, savana. Tirar os corpos dos bichos daqui. Essas armadilhas estão da hora, porque está morrendo toda hora bicho aqui nas armadilhas. Priorizar a plantação aqui, porque aí... Priorizar a plantação aqui, porque aí... Vai ajudando já. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Aí, cozinha 3. Caramba, de novo. Refugiado, incapacitado. Não vou salvar o cara, mano. A Rubber se machucou feio. O urso quase matou ela. Amputar a orelha. Posso pegar a orelha de volta. Já já vou ir atrás de umas partes biônicas. Estou só... Estabilizando a colônia depois do inverno, né? Apesar que já está quase passando a primavera, na verdade. Bastante granito lá. 353 já aqui dentro. Os bichos estão comendo para valer mesmo, ó. Porco ficar sem comida. Favana, vai plantar, minha filha. Ela está cozinhando. Não, espera aí. Tem uma coisa errada. Ah. Coloquei o boneco errado para fazer o serviço. Pode plantar, minha filha. Eita, está doidona. Segura. Aê, obrigado. Pode plantar que eu vou precisar de bastante arroz para fazer as refeições. O grupo de viajantes está passando perto. O grupo de viajantes está ferido ainda. Carne de porco. Muito bom. Pegar esses bichos aqui antes que estraga, né? Acodrece em 22 horas. Tem comida pronta? Tem quatro refeições prontas. Prioriza esse cortejamento. Coloquei para trazer cadáver de animais para cá. Pode trazer, pô. Cadáver de animais para cá. E de humano também. Por que não? Primeiro urso inteiro. Caramba. 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 Aí, para cima. Clique-se. Aí no Clash planta mesmo, nunca, né? Quanto couro. Vou fazer remenda aqui. A verdade tem que trocar essa bancada para uma bancada... Comerciantes de Shoin. O Arthur é meu comerciante. O uso de socializar. Deixa eu chegar perto que a gente vê o que é. A gente pode combinar aqui. Olha lá, Arthur. Usa seu skill social. O Rubber se curou. Eles compram medicina. E a arma. E só. Armadura potente. Capacete de armadura potente. Eu tenho quanto? 1.064. Caramba, eles não compram nada do que eu tenho. Nada, 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 nada. Bomba de explosão grande. Posso comprar medicina. Vou torrar meu dinheiro em medicina. Bomba de reservatório cheio de bateria de antena para gerar um pulso... Ah, é pulso eletromagnético. Amp. Ativa temporariamente os dispositivos elétricos e os mecanoides. Não preciso disso agora. Vou comprar só a medicina dele mesmo. Medicina é sempre bom. Pega a medicina. Salvando. Devagarzinho o piso de ardosa vai aparecendo. O que adianta reivindicar? Passa a ser meu. Ih, mas se passar a ser meu os caras vão atacar ali, né? Acho que eu vacilei. Vai cair de novo. Com fome. Aí, começou a plantar o feno. Caramba, eles sujam demais, né? O chão. Savana, para de limpar o chão. Eu não limpo mais, não. Nem a Ang. Só a Hubbard agora limpa. E depois pesquisa. Voltar para as pesquisas. Aí, senão ela não vai plantar nunca. Toda hora fica parando para... E até aqueles robôzinhos, né? Que saem varrendo o chão. É, aí que está construindo também. Eu limpei os blocos da tela, né? Que sobrou aqui. Aí, eu tenho a ardosa aqui. Ah, o bloco também se deteriora. Vou fazer cinco... Um quadrado de chão com um bloco de ardosa. 89% o arroz. Decente. E ligeiramente impressionante. Medíocre a cozinha. Melhorar aqui. Melhorar a área de... Quarto decente. Um pouco impressionante. Horrível. Caramba, o quarto do arto está horrível. Vai melhorar. Vai melhorar a área. Como eu peguei bastante... Deixa eu ver aqui. Ovilha. Só para botar as mesinhas de canto, né? De mármore. Vezinha de canto de mármore. Aqui também. E vale também conta, né? Acho que conta. Vou contar também. E a cômoda de mármore também. Caramba, conta para os quatro. Vou colocar um mais para cima. Será que também... Está melhorando a colônia, hein? Devagarzinho, está... A dúvida é... Eu vou ter mármore para isso tudo ou vou ter que fabricar mármore? Quanto eu tenho de mármore? Ah, legal. Tenho 11 blocos de mármore. Muito bom. Tarefa. Bloco de mármore. Fica aí com uns 250. Essa pedra aqui. Granito. Deu tanto granito. Estava faltando. Agora tem um monte. Tem pedra aqui também. Essa é mármore. Já já ele vai usar. Quero comida para o bicho. Pessoal abundante ela está fazendo. Show de bola. É um bônus de moral. Moral não. Humor. Vamos implantar o feno lá. Está jogando para dentro de casa. Cabeçuda. Vai ser açaí e arroz, hein? Temperatura 24 graus. Mais um bicho morreu. Na boa, Arthur não está perdendo tempo, não. Ok, vamos lá. Vamos usar um pouquinho desse granito aí. Aqui eu já posso remover, né? Pô, mais uma lâmpada aqui. Está muito escuro esse canto aqui. Não sei se conta. Mas que não muda nada. Iluminado. 50%. Ah, muda sim, pô. Iluminado, 31%. Ah, uma lâmpada ilumina 50%. Ah... Vamos ver se é isso. Aqui dentro, iluminado 50%. Lá no canto, 50%. 43% nesse outro canto aqui. Quero ver se duas lâmpadas vai iluminar 100%. Pela lógica, né? Tá, vamos trabalhar agora com... Muita refeição. Vamos deixar umas... 20 pronta. Refeição abundante. As outras só se... Tá treinando ele ou tá colhendo alguma coisa? Dois de leite, mano. Sacanagem. O leite sobe rapidinho. Bastante comida. Só de carne, mais de 300. Acho que agora ele tá se alimentando sozinho, né? Azeleiro. A porta aqui pode destruir. E aí? Caramba, é demorado pra construir os pisos, né? Ó, já tô acho que uns 5 episódios já e os pisos não tão prontos. Precisando de nível de luz, 51%. Ah, entendi. Então acho que essa lâmpada só ilumina 50% mesmo, né? Porque senão daria pra plantar com essa lâmpada. Acho que não faz sentido o que eu tô fazendo. Não faz sentido o que eu tô fazendo. Porque se ela iluminar mais de 50%, não precisaria da luz solar. Da lâmpada solar. Ilumina uma área suficiente para o cultivo, mas consome uma enorme quantidade de energia. Uma lâmpada que ilumina uma área. Então... Só pra recapitular. Ela consegue iluminar até... 1, 2, 3, 4, 5... Perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 de distância ela ilumina. É, vivendo e aprendendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 7... Essa porta aqui... Pode ficar aberta. Nunca mais eu curto-circuito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cozinha Yang. Não para, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, plantar dela, hein? 10. Eu não plantei 10 de cura. Vou usar aqui, né? Enquanto eu não terminar de construir tudo o que tem para construir, fica complicado para o Arthur, né? Está fazendo o que ele pode. Construir. 14. Passou a Yang, pelo visto. Não, não. Ela está com 18 mil. Ele está com 10 mil. Mas vai passar. Temperatura aqui dentro. 37, 35, 47, 50, chegou. Tá bom. Só armazenando calor ali. Deixa ali. Armazenando não, né? Está pronto para uma onda de frio ou coisa parecida. Seria... Acho que seria mais inteligente. Já está fazendo uma pesquisa já, Rubber. Na cerveja. Eu deveria estar plantando lúpulo, né? Então. Eu deveria estar plantando lúpulo, pô. dominar essa área aqui, ó. Preciso dominar essa área. Caramba, tem Jade aqui. Tem Jade aqui, pô. pegar essa área aqui toda para mim. Mas deixa ele terminar de construir tudo que ele tem para construir. E aí faz o serviço de uma vez. A gente está cozinhando que está uma beleza, né? O cozinhar dela está em nove já. Tendo bastante experiência. Tabando a carne? Parece que sim. Aqui é a refeição abundante. Boa refeição. Boa refeição. Preciso fazer a pesquisa do Energia geotérmica. Preciso disso aqui. Preciso disso aqui. Parcela a outra pesquisa. Bevejaria. Deixa lá. Está em 142. Como é que está o nível de pesquisa da Uber? Está subindo rápido. Está em 7. Tá. Agora eu vou focar ela na pesquisa. Olha o repouso no 1. Agora ela não faz nem básico mais. Depouso do paciente e o bombeiro. Já põe a Aang para ajudar ela. Isso sim. Sim. Aí o tiburão caiu as duas. Agora vai. E a savana volta a cozinhar. Minhar um. A pedra aqui está me atrapalhando. E o Arthur, como ele não limpa e não transporta, não faz trabalho simples, né? Ligeiramente impressionante. Como é que ficou isso aqui? Temos de iluminação. É, 50% mesmo. Então, vamos cancelar. As luminárias. Elas estão iluminando já. Bom saber. Ah, por isso que não dá para usar elas para... Plantação. E é bom que a savana precisa cozinhar mesmo, porque ela não tem 8 de cozinhar ainda. Está com 7. Porra, demorou, né? Vem no finalzinho do episódio. Ixi, rapaz. Os caras vieram bravos, hein? Já desce, já desce, já desce, já desce. Ih, a savana vai... Cabeçuda mesmo. Vai daí. Fogo? Sai daí. Sai daí. Pegando fogo em casa, porra. Não, mas não fugiram, não. Não. Por aqui, mano. Por que vocês estão indo? Apagar o fogo. A savana tem que se curar. Abriram. Eles abriram. Ah, eles fogem daqui, seus erros, elas. Vai apagar o fogo. A savana morre em quanto tempo? 7 horas. Temperatura. Maluco chato, mano. Construir de volta aqui a... Foi danificado. A paredinha de granito aqui. Deu ar. Não é pra brincar, não, mano. Aí, construiu a parede de granito. Mais algum lugar? O problema foi a savana, a anta, em vez de... Nossa, foi muita burrice. Ela foi por cima. Eu vou ter que colocar a Aang de novo pra cozinhar, né? E botar a Aang de novo pra cozinhar. Ah, caramba, em quem? Não. Pegou o parasita. Putz, na Aang e no rubber. Trabalho. Ela vai ter que voltar a cozinhar. A savana tá zoada. Marazitas musculares. Caramba, os caras vieram... Brabo, hein? Granada e tudo. Começar a delimitar mais o perímetro da minha base. Bom, deu tudo certo. Estão se virando. Estão se tratando ali. E a gente finaliza esse episódio por aqui. Até o próximo episódio, tá dando certo, né? É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho